No episódio anterior, Zito Lovumbo ficou com dúvidas após ficar 3 jogos seguidos no banco e foi perguntar ao míster da equipa Sub-23 se teria chances ainda na equipa. E o rapaz tenta se esforçar, porque os testes para subir no time do Cagliari irão abrir logo no dia 1 de janeiro de 2021. Estou a treinar muito bem e quero ajudar a equipa, mas parece que após aquela derrota contra o Inter, perdi toda a confiança pela equipa. Não sei o que eu vou fazer, mano, mas preciso de provar que ainda posso ser titular indiscutível. E essa semana as mídias só falam de uma coisa, porque no dia 13 de janeiro saberemos o melhor 11 do ano. E apesar de eu estar super, hiper, mega distante disso, um dia irei chegar aí com certeza. E mais um jogo da equipa e pelo menos dessa vez estou no banco e provavelmente terei a minha chance de entrar. Como estamos em nono, vencer esse jogo nos colocaria em oitavo na liga e já seria muito bom, porque assim a equipa vai fazer a sua terceira vitória seguida. Quando entrei em campo já estávamos a vencer o Bolónia por 1 a 0, mas precisava de provar ao míster que ainda sou parte desse time e fiz uma pequena jogada no ataque que acabou nos meus pés e voltei aos golos. Já tinha saudades e espero que entrar no banco e marcar seja uma prova que estou pronto. E depois com mais um golo, a partida ficou consumada 3 a 0 para nós e foi a terceira vitória seguida. A motivação no planteo está a mil. O inverno chegou e aqui vamos nós para aquela época de Natal e Ano Novo com o time e eu não me sinto super realizado, né? Estou na equipa B há 4 meses e não estou no caminho certo para a equipa A. Alô? Alô sim, estou numa chamada com Zito Lovumbo. Sim, sou eu. Bem, Zito, como estás? Estou bem, mas queria saber, com quem falo? Falas com um dos trabalhadores da Star Magnament. E em que posso ajudar? Zito, tu tens um incrível talento e não posso negar, mas tenho estado a tentar controlar os teus jogos e a equipa B não vê isso. Nós da Star Magnament queremos cuidar da tua carreira profissional, ser a tua agência de agora em diante. Mas eu já tenho um agente e é possível ter um acordo e ele ajudar nisso também? Não. Antes de dizer para você o que isso irá tirar de ti, eu quero dizer que isso vai trazer. Eu sou o Claudio dos Santos e eu ficarei à frente de tudo. E conosco, você terá chance na equipa A de vez. Não iremos mais aceitar estas humilhações na equipa sub-23. Tão logo que assinares, irás fazer parte da equipa A. Iremos assinar com marcas famosas para parcerias contigo, como a Nike, Adidas, Pumas e outras. Aceitas ter uma reunião e discutir-me sobre tudo? Bem, eu confio muito no meu agente e ele disse-me que as coisas, as peças não funcionam e não sei se é uma boa ideia. Olha, rapaz, este teu agente vai te atrasar a vida. Você vai ficar na equipa B até a idade máxima. E este vosso próximo jogo contra o Spezia, que é uma das piores equipas, o teu agente nem irá dar uma luta na direção pelo teu lugar. Vê e observa. Para qualquer coisa, já tens o meu número. Mas a proposta sua ficará de pé até o dia 3 de janeiro de 2022. O jogo contra o Spezia é amanhã e sinceramente fiquei tentado. Já não sei o que fazer e não quero chatear o Valu com esse meu draminha. Mas esperava que o Angelo lutasse por mim mais vezes. Mas foi graças a ele que cheguei até aqui e acho que devo manter a calma. Se eu não estiver no próximo jogo, seriam bons motivos para dúvida aumentar. Sentado outra vez no banco, outra vez e pela segunda vez seguida. E sabe o que mais? Entrei no jogo e já estávamos a perder de goleada. Para piorar, fui colocado como médio ofensivo, que não é a minha posição de origem. Não entendi o que aconteceu no jogo de ontem. Era golo atrás de golo e a equipa sofreu 5. Foi 5 a 0 contra o Spezia, com um at-trick do avançado deles. Que vexame! E agora as minhas dúvidas para manter o Angelo como meu agente só aumentam. Ainda acho que estou a perder tempo com ele. Mas não gosto de ter esse sentimento comigo. Que dia! Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Estamos todos aqui, a equipa A, B, equipa técnica e muita gente para celebrar o fim de mais um ano. A equipa principal está a terminar o ano em nono na Liga, o que já é bom. Mas eles não estão tão longe de sonhar com a Liga Europa e por isso o Simeone foi para lá para ajudar. O pessoal está todo a se divertir e acho que já sei a quem pedir um pequeno conselho sobre isso. E aí Capitão, sei que o capitão é o chefe da equipa A e... Se calhar já estou a chatear o capitão com os meus problemas, mas eu preciso de um conselho sobre o que devo fazer com a minha carreira. Fala rapaz, eu sou o capitão para isso. Apenas me diga o que é que se passa e o que é que te incomoda. Bem capitão, todo mundo está feliz aqui, mas estou a passar por uns pensamentos fortes nos últimos dias. Estou com uma proposta para ser agenciado por uma empresa especializada no caso. Deixa-me adivinhar, tu tens um agente e não sabes se aceitas ou negas. Sim capitão, o que é que eu devo fazer? Zito, tu sabes o que deves fazer. Eu não posso te dar uma resposta que tu já sabes qual é. Continua focado no treino e dá a tua resposta final à empresa. Não perde tempo com isso em mente. Fecha esse assunto de uma vez por todas. Após o vosso próximo jogo na Liga B, liga para eles e dá a resposta que nós os dois sabemos que é a melhor para a tua carreira no momento. E é isso, o primeiro jogo do novo ano de 2021 em que queremos mudar. Mudanças, vamos voltar se calhar a jogar. Mas mano, agora o foco é na partida. Napoli contra Cagliari, bora vencer. Mandou, cruzamento, manda Vicario. Abriu para aquele outro lado, olha aqui. Petagna não deixa o cruzamento, não deixa. Boa, olha só. Na área, confusão, já querem fazer penalti. Zito, outra, Moni ficou com ele, olha só a confusão, vai chutar. Mano, não tinha ninguém aqui no meio. E aí o Valu foi marcar o avançado e deixou espaço para fuzilar o nosso guarda-rede. 1x0 o Napoli. Tramoni, serra, olha o remate. Quase aqui a equipa do Cagliari abria o marcador. Cruzamento na área, olha esse cruzamento bem esperto. Foi uma jogada bem feita, mano. Para acabar com o jogo. Com esse lançamento, cruzamento de primeira e um cabeceamento na medida, mano. O Napoli não está em terceiro lugar à toa. Manda para frente, vai terminar o jogo. É isso, pessoal. Termina um jogo super, hiper, mega difícil. Estamos a lutar para pelo menos sair do oitavo lugar, mas estamos lá colados. E vamos para casa sim. Cumprimentam seus jogadores. Nápoli 2, Cagliari 0. Estamos até agora no lugar que era previsto. E, mano, aqui é só lutar para conseguir uma vaga na equipa principal, porque precisamos mesmo de boas exibições para uma vaga. Alô, sim, sou Zico Lovongo. Queria saber quando pode ser marcada uma reunião para acertarmos um contrato. E, mano, aqui é só lutar para conseguir uma vaga na equipa principal.